Eu tenho orgulho disso, por conta na verdade que hoje o nosso trabalho de catador não é mais aquele trabalho de antigamente que a gente tinha lá atrás, que a gente passava até perto de crianças, os pais falavam que a gente olha o homem do saco, olha não sei o que, hoje consegue enxergar nós de uma forma diferente, graças a Deus e precisa melhorar mais, a gente sabe que precisa melhorar, mas estamos bem avançados mas não podemos esquecer isso, primeira coisa, nós estamos pegando um público específico para trazer um processo que aí a gente coloca todos esses instrumentos que a indústria trabalha, eficiência, eficácia, não sei o que que é muito louco isso, esse negócio é um negócio bravo para a gente, não é tão simples assim como uma cooperativa consegue ter um processo de gestão operacional com fluxo, não sei das quantas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque lógico, a política, e principalmente quando a gente fala da logística reversa, que é uma questão muito relacionada à indústria, a gente entende que quando a indústria vai até uma cooperativa, eles pensam que vão encontrar um processo gerencial mesmo lá que da Natura, por exemplo e quando chegam lá, não é nada disso, porque a cooperativa é tudo suja, a cooperativa ainda tem uns ratinhos correndo por lá, não sei o que, calma gente, nós estamos se organizando, tem que ter calma, tem que ter calma que a gente está se organizando no nosso processo, e a organização desse nosso processo, eu acredito que essas etapas são muito importantes, quando você pega um catador que está no processo de organização é um tipo de, ele está no processo de organização, ou está em fase de organização, é um tipo de formação que tem que ser dada para ele, se ele já está organizado, etc, etc, mas ainda precisa melhorar, é um outro tipo se ele já está bem organizado, nós precisamos trabalhar outras formas, e aí outra questão que eu acho que é importante a gente entender, nós, principalmente nós quanto catadores e catadores de material reciclável que as decisões dentro das cooperativas, de fato, tem que estar na nossa mão, a gestão, como foi colocado a gestão, de fato, ela tem que estar colocada, mas muitas empresas, na verdade, elas têm departamentos em áreas técnicas que as pessoas técnicas trabalham lá, desenrolam o trabalho e aí hoje, por exemplo, hoje na nossa cooperativa, nós estamos vivendo um momento, na verdade, que é o momento ápice das cooperativas que querem chegar, que é o momento da contratação pela prestação de serviços, isso é uma parnafernalha terrível, nós estamos discutindo isso e chegamos, na verdade, inclusive chegamos no conceito que nesse primeiro momento, nesse primeiro contrato, nós vamos fazer um contrato, nós vamos fazer um contrato com a empresa privada, depois que nós tivermos um plano de logística operacional no município organizado, nós vamos fazer a discussão de contratação via prefeitura, porque via prefeitura a gente sabe que a burocracia é muito grande, e quando a gente fala a questão da burocracia, entra muito essa questão, por exemplo, quando a gente, para a gente acessar o recurso, por exemplo, da FUNASA, como foi colocado, essa questão, a FUNASA, a problema não são os técnicos, o regulamento da FUNASA diz, olha, o mesmo tratamento é dado tanto para uma grande empresa, quanto para um catador, quanto para uma cooperativa de catadores, e aí você precisa entender toda essa parnafernalha de se conv, não sei o que, etc, etc, e aí é lógico, a cooperativa também, ela não pode também carregar todo esse peso nas costas, ela precisa ter amparo técnico para desenrolar a história, né? Então eu acho que não é vergonha para nós, quanto catadores e catadoras, dizermos que nós temos equipe técnica que nos apoia, pode ser vergonha para nós dizermos, olha, a equipe técnica que comanda a gente, aí é diferente, porque quando a gente tem uma equipe técnica que nos apoia, e apoia inclusive as nossas decisões, independente das nossas decisões, ela vai mostrar os caminhos, falar, o caminho aqui é o caminho que você vai caminhar bem, aquele caminho, esse caminho não é esse caminho, você pode caminhar diferente, né? Você pode dar errado, mas mesmo se a assembleia, mesmo se a diretoria da cooperativa decidir para aquele caminho, que talvez é mais arriscado, a equipe técnica, ela vai ter que ir, ela vai ter que escutar e acatar, mas ela apresentou qual que serão os caminhos. Então eu acredito que o desafio, né? Os desafios que estão surgindo aí para nós quanto catadores, catadores de material reciclável, são muito grandes. Acho que uma outra questão que precisa ser tratada com relação à questão das cooperativas de catadores hoje, que para mim é uma incógnita muito grande, assim na minha cabeça, que é que as cooperativas de catadores, embora elas tenham apoio da prefeitura, apoio público, elas não são um departamento, uma autarquia pública do município, né? Por que eu digo isso? Porque tem muitas experiências, o que acontece? A cooperativa hoje, a coleta seletiva, gente, que ela é proveniente daquilo que é domiciliar, daquilo que você coleta lá que é os pós-consumos, né? Que a gente disse que as embalagens pós-consumos que o acordo setorial, né? Que a logística reversa coloca, esses materiais pós-consumo, eles são materiais de baixa valer. Eles não são materiais de bom, bom, bom valor. Eles são materiais bem baixos, né? Porém, muitas as vezes, para a cooperativa conseguir agregar valor nisso porque ela não ganha pelo serviço, ela busca outros negócios. Como um desses negócios, ela vai muitas vezes atrás, ela vai buscar as empresas, os grandes geradores para coletar papelão de boa qualidade, material de boa qualidade, para quê? Para que ganhar valor, né, Liliana? A Liliana tem essa experiência lá em Guarulhos, né? Então, na verdade, ela acaba coletando esse material para quê? Para agregar valor. Porém, para um outro lado, para a prefeitura, para o poder público, existe uma lógica, né? Porque ela está apoiando, porque ela está fazendo investimentos, etc, etc. Então, ela cumpria a meta dela. E a meta dela, na verdade, não é o cumprimento lá do coleta da indústria. A meta dela, na verdade, é a coleta pós-consumo, a coleta porta a porta. Só que ela não paga por isso, né? E aí a gente fica num dilema muito grande, porque a quantidade, gente, a coleta seletiva, ainda não tendo educação ambiental da forma que deveria ser feita nos municípios, etc, etc, mas a adesão das pessoas pela coleta seletiva é muito fácil. As pessoas têm essa sensibilidade, né? A população tem essa sensibilidade de separar material. E quando uma pessoa começa a separar o material reciclável e você não vai buscar, gente, é terrível. Está aqui o pessoal nosso da Cruva, que a gente está fazendo uma... A gente está em alguns municípios hoje para contribuir para os municípios para a construção dos planos de resíduos, né? A gente está fazendo umas rodadas que estão com a gente, mas eles sabem como que é complicado isso. Se você não vai coletar aquele material, meu Deus, né? É uma complicação, né, Leliana, né? Ligação, direta cooperativa, etc, etc. Então, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, coleta seletiva, domiciliar, que ela está envolvida... Inclusive, esses materiais são materiais pós-consumos, que têm uma responsabilidade compartilhada, que não é só uma responsabilidade dos tratadores nem dos moradores, é uma responsabilidade também da indústria, por isso. E aí eu acredito que na logística reversa nós não queremos discutir assistencialismo dentro da logística, dentro dos acordos setoriais, né? Se a cooperativa historicamente se envolve, faz esse trabalho, a cooperativa deve receber por esse serviço, né? E não ser trocado, ou na verdade a conta ser paga, na verdade, ou a meta ser paga apenas por prensa, balança, formação dos tratadores. Nós defendemos muito, na verdade, que esse é um serviço que os tratadores fazem. Tudo bem, aonde há necessidade de comprar prensa, balança, existe um acordo lá como fazer prensa e balança. Porém, aonde já está estruturado, aonde está organizado, que esse acordo setorial, de alguma forma, retorne a esse serviço para as cooperativas. Retorne esse serviço que a cooperativa está fazendo do pós-consumo, pague para a cooperativa. De alguma forma, essa conta tem que ser paga para a cooperativa. Nós podemos trabalhar de forma gratuita, né? Então, essa questão, quando nós tratamos de todo esse momento, né, de necessidade de organização das cooperativas, de necessidade de eficiência dentro das cooperativas, isso perpassa também, né, para um processo, na verdade, dos apoios locais, né? Dos apoios da daqui que precisam ter. E eu acredito também que uma outra coisa que é importante é despertar para os companheiros, para os catadores, um despertar mais profissional também, né? Infelizmente, ou felizmente, na verdade, infelizmente não. Felizmente, nós estamos agora num momento que nós precisamos ter escola de treinamento mesmo, mais eficiente no processo, né? Uma escola que possa nos treinar como tratar nosso processo de gestão, né? Tratar como operacionalizar, na verdade, a nossa cooperativa de forma mais eficiente, né? Então, eu acredito que ter os companheiros também, catadores e catadoras, não ter vergonha de voltar a estudar e poder fazer uma faculdade, né? Fazer uma universidade para poder contribuir. ou colocar seus filhos e filhas para fazer a universidade para poderem ajudar nesse processo. Então, existem várias formas e caminhos aí, né? De trabalhar nesse processo de nova eficiência para as cooperativas que está aí, né? Esse campo está aberto e está aí para ser discutido. Uma outra questão que eu acho que é importante dizer, que a gente está discutindo muito, né? É a questão de geração de trabalho e renda, né? E aí, por um lado, também é um outro desafio, a gente é contra a incineração, né? Nós estamos declaradamente contra a incineração. E aí eu digo para vocês que não é contra o reaproveitamento energético, eu vou deixar muito claro aqui, né? Que existem alternativas limpas em reaproveitamentos energéticos que os municípios podem adotarem, né? Então, quando nós estamos falando, na verdade, do reaproveitamento energético, existe dentro do processo de reaproveitamento energético, existe uma onda, né? Que estão querendo trazer a questão da incineração, que não é esse o tema que nós defendemos. Por um outro lado, né? Essa questão da eficiência, né? Dessa questão do processo do reaproveitamento, dessa questão dos catadores estarem nesse horizonte, né? Que é um horizonte muito grande, né? Essa questão dos catadores, acho que tem uma coisa que é muito importante para nós, é dizer o seguinte, não tem um movimento hoje, se vocês analisarem, né? Urbano, né? Maior que são os catadores nesses territórios. Qualquer cantinho que você vai ver, você vai ver ali num território, tem um catador, tem uma catadora fazendo a coleta dos resíduos. Então, essa lógica da geração de trabalho e renda, ela é muito forte. Por um outro lado, nós temos todo esse processo que está sendo discutido, inclusive na cidade de São Paulo, que é a questão da mecanização. Porém, a gente sabe que a questão da mecanização também, ela acaba, na verdade, mexendo um pouco na questão dos postos de trabalho. Diminui. Ela diminui, na verdade, a questão dos postos de trabalho. Então, como que vai se dar isso? Como, na verdade, a gente garante o processo de geração de trabalho necessário naquele município, etc., etc., para os catadores. Por um outro lado, a prefeitura, ela consegue, na verdade, cumprir suas metas, né? A partir da história da mecanização, etc., etc., mas não deixando os catadores, na verdade, que existem de lado. Então, eu acho que existe um desafio muito grande aí também nesse processo. E aí tem um outro lado também nessa questão da mecanização, que é, se tem que treinar, vão treinar catador. Se tem que levar para a Europa, levar não sei para quê, para treinar, para fazer, aprender a peixe com a máquina, não sei do quê, tal, 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 vão treinar catadores. Então, é possível, gente, não vou dizer para vocês, não podemos dizer nunca que não é possível, porque é possível. Os catadores, existem histórias de catadores aí muito exemplares, existem histórias de catadores aí, catadores que estão gerenciando suas cooperativas muito bem, existem histórias de catadores aí que já estão prestando serviço, e aí é diretamente para a prefeitura mesmo, desenrolando o negócio e tudo mais, estão desenrolando o processo logístico e tudo mais, né? E aí, mas para tudo isso precisa de equipe, precisa se pensar como que em cada setor, cada setor vai ter um apoio técnico para desenrolar isso aí, porque, olha, não é fácil não, também não é fácil não, vou dizer para vocês que é fácil, mas não é fácil não. É como disse, não é, o João, o João disse a questão que muitas vezes um caminhão para uma cooperativa, ele acaba, pode ser um fator de acabar com a cooperativa, porém, esse caminhão bem planejado pode ser um fator de elevar a produção, elevar os rendimentos da cooperativa. Então, a questão de um bom planejamento, essas palavras, na verdade, que para nós, esse nosso meio é difícil, planejamento, eficiência, etc, etc, a gente sabe que é muito difícil no nosso meio, mas precisamos, cada vez mais, trazer essa linguagem para dentro dos companheiros e das companheiras, que eu vejo isso porque a gente vive hoje em uma cooperativa de simblé, com 50 catadores, etc, etc, a gente sabe como que não é tão simples assim, estar trazendo esse processo, porque catador hoje ou é pessoas, na verdade, que não tiveram oportunidade na vida de escola, por uma série de pessoas familiares, etc, etc, ou é uma pessoa que ela é uma ex-presidiária que infelizmente não teve uma oportunidade na vida, ou é uma pessoa que viveu, por conta de um desgosto na vida, ela acabou vivendo e morando na rua, ou uma pessoa, na verdade, que morou dentro de uma favela e dentro daquela favela sempre excluíram aquelas pessoas e a única oportunidade de renda que aquela pessoa conseguiu encontrar foi a partir da catação, a partir do trabalho da coleta, que hoje se demonstra, assim como no processo da logística reversa, que nós somos atores também importantes nesse processo. Historicamente, nós recolhemos essas embalagens e queremos receber por essas embalagens, queremos receber e continuar fazendo esse serviço e as oportunidades que as cooperativas podem ter. Eu acredito que hoje as cooperativas têm várias oportunidades, vamos sair também de um evento da questão do óleo vegetal, que vocês vão trabalhar amanhã, que eu vi no tema, a questão do óleo vegetal, que é uma grande oportunidade para as cooperativas. A prestação de serviço, nós pararmos com a história, porque está chegando um monte de despertalhões aí nas cooperativas querendo prestar serviço para as redes de atacadista e só tacar o material reciclável nas nossas cooperativas. E nós temos que entender que nós podemos prestar esse serviço diretamente para, diretamente para o sistema atacadista, não precisamos de B, A, C, D, R, A, C, fazer nada disso para a gente mais. Nós mesmo podemos ir direto lá, negociar com o atacadista e fazer esse serviço direto, que está sendo subcontratado, nós vamos ser subcontratados por esse serviço. Então eu acho que existem várias oportunidades que precisamos abrir, mas os desafios são grandes também. O desafio passa por treinamento, passa por formação dos catadores, passa por apoio, por mais apoio, apoio técnico e apoio estrutural também. está dizendo uma outra coisa, estava em um encontro ontem em Brasília, que é um encontro que a gente está revendo aquele decreto federal, 5 mil, alguma coisa, e estava toda a parte dos órgãos públicos federais que estavam ali presentes. E uma coisa que se detectou, que foi uma coisa que eu coloquei, que muita gente vai fazer a coleta dos órgãos públicos federais, eles não dão filé para a gente, eles só dão aqueles materialzinhos que é papel toalha, cafezinha, essa coisa toda. Mas eles não dão para a gente aquilo que é filé. Aí eles disseram para nós o seguinte, então tá bom, vocês querem um filé? Então monte uma unidade de descaracterização desses materiais que nós dão para vocês. Aí eu falei, opa, aí é bacana, né? Porque eles precisam triturar porque são materiais confidenciais, não sei o que, etc, etc. Então vocês montarem nas cooperativas ou nas redes, que é uma outra oportunidade hoje que está sendo construída, que está sendo trabalhada, que são as questões das redes que estão surgindo, são diversas redes que estão surgindo, trabalhar na verdade essa questão de departamentos dentro da própria cooperativa, dentro da rede, que prestam serviço para esses grandes geradores de forma de qualidade. Então assim, oportunidade tem, o que nós precisamos é ficar atentos, espertos, e treinados para a gente conseguir avançar no processo. Estamos à disposição. Muito obrigado.